Ai, eu tenho que terminar meu trabalho de geografia, eu tô quase acabando Billy, Billy, ei, 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 você quer ir brincar lá fora comigo? Tá chovendo Brincar lá fora? Mas tá chovendo, exatamente, a gente não pode ir lá fora agora Não, é muito divertido brincar na chuva, cara Não, a gente não pode se molhar, George Ah, aqui não pode se molhar o que? A gente pode pegar aquela sua bola de futebol e ficar jogando lá fora Eu tô doente, sabe? Eu também tenho que terminar meu trabalho Você tá doente? A mamãe não falou nada, quer que eu fale com ela pra ela pegar aquele remédio ruim da vovó? Não, não, não precisa, olha, a bola tá aqui atrás Tá aí atrás, então eu posso ir pegar e pronto? Sim, pode brincar, pode brincar, só que, só que não pode ir muito pra longe, tá? Eu sei, eu sei, eu tenho que ficar na rua, eu não vou ficar muito longe do portão, eu tenho certeza Tá, confia Tá bom, confio, vai lá brincar então, porque a minha garganta tá doendo Ai, tadinho do meu irmão, tem certeza que você não quer tomar o remédio da vovó? Tenho, tenho certeza, eu tô bem, não se preocupe Você vai precisar tomar a injeção, isso que sim Não vou não, amanhã eu já tô melhor Promete, promete Sim, promete de dedinho, aí amanhã a gente já pode brincar, tá? Amanhã a gente brinca o dia inteiro? Uhum, o dia inteiro Mas lá de fora? Uhum Mesmo se chover? Aham Tá bom então, olha, eu vou pegar Mas só se melhorar, hein Ah, você vai melhorar sim Olha, eu vou pegar a bola de futebol e eu vou descer e vou jogar Mas me olha na janela que eu vou fazer um gol super, super legal pra você ver Não gosta de goleiro? Ah, no portão, tu vai ver Tá bom, vai lá então, vou ficar te vendo A bola tá aqui embaixo e ele falou que tava lá em cima Ele me enganou Ah, de eu correr atrás dela A chuva tá fraquinha A chuva tá pra lá E vai o goleiro George Golaço Que isso? Que gol foi esse? Hã? Por que a bola não voltou? Olá A minha bola não voltou? Olá George Tudo bem? Você quer a sua bola? Hã? Quem é você? Qual o seu nome? Você pode me chamar de seu amiguinho Pennywise Meu amiguinho Pennywise Você mora aí nos arbustos? Não, não Você tava passando por aqui Entendi Você quer essa bolinha de futebol? Eu quero Você pode devolver ela pra mim, por favor? Mas olha Você tem que chegar mais perto, tá bom? Mais perto? Mas a minha mãe falou pra eu não confiar em estranho Só dá a bola que é do meu irmão, por favor Ah, você ficaria muito triste se a sua irmã ficasse sem a bola, né? Ele ia ficar chateado porque ele tá doente Ah, ele tá doente? Sim Então ele tá lá dentro? Sim, ele tá no quarto dele Ah, você tá sozinho aqui? Aham, então pode me dar minha bola, por favor? Ah, tá bom Calma George Ó, eu vou te dar a bola Você vem mais perto E pega Tá bom, então O próximo Aqui é a sua bolinha Nossa Obrigada, ok Eu tenho que voltar lá pra dentro Porque agora a chuva tá ficando ainda mais forte Sim, pega Tá bom, tchauzinho, tá, seu Pennywise? Tchauzinho nada Ah, você vem comigo Me solta, me solta Ah Meu filho Gente Meu filhinho Que lindo George Eu vou sentir saudade Irmão Eu vou sentir muita sua falta de jogar bola com você Me desculpa por ter mentido Irmão, eu não tava doente Eu não queria brincar com você Eu devia ter ido pra rua com você Desculpa Desculpa Isso é estranho de nós Ai meu Deus Que esquisito E aí, cara E aí, beleza? Você não apareceu no clube do videogame É, porque eu não podia ir no clube do videogame Porque eu tava muito ocupado Tinha que estudar Minha mãe mandou eu estudar muito Ah, blá 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 Sua mãe mandou você estudar Você tá ouvindo o caso das crianças desaparecidas, né? É, e minha mãe, ela gosta de ficar me prendendo em casa Sabe como é que é, né? Aproveita e estudo Você é muito almofadinha, filhinho da mamãe Ah, que isso? Ih Aquela ali não é a B, velho Ela tá sempre com cara triste, né? Desde quando aconteceu aquele negócio É, você soube que a mãe dela morreu? Não A mãe dela morreu E ela vive com aquele padrasto dela que trata ela mal Falam que o padrasto dela maltrata e bate nela É, mas ela ficou muito esquisita Ela não fala mais com ninguém Nem qualquer mulher que era a melhor amiga dela Não fala mais com ninguém Jura, cara? Ela tá sempre com cara triste, chorando, chorando pelos campos Eu acho que ela tá meio perturbada da cabeça Ou ela tá solitária, depressiva É, depressiva, você falou tudo, é verdade É, coitada, nós precisamos ajudá-la, o que você acha? Eu não, tô fora Ela é muito esquisita, é melhor andar sozinha Ah, se você falar isso, então também eu tô achando que ela é meio esquisita Esquisitona Olha, é melhor ir pra casa estudar, valeu? Vai lá, você é um nerd Ah, sou assim, porque eu vou ser médico Onde é que tá aquela imbecil? Aquela garota tá sempre atrasada, aquela esquisita Com aquela... Chegou, né? Oi, eu cheguei, sim Oi, você chegou? Não Fala direito comigo Eu tava atrasada, né? Eu tava ocupada Sempre atrasada, não tem comida pronta, não tem nada Você não sabe fazer comida, não? Você é uma inútil Eu não sou uma inútil, eu só tenho outras coisas pra fazer Outras coisas? Eu quero ver que coisas são essas importantes que você tem tanto pra fazer Eu tava passando lá no Brooks Diner, sabia? Pra pagar o que você tava devemos Não interessa o que eu devo, o que eu como ou deixo de comer Ai, sai da minha frente que eu não aguento ver tua cara Você é igualzinha àquela tua mãe Preguiçosa Não fala da minha mãe assim Cala tua boca, você tá na minha casa, hein? Tá bom, vai assistir uma televisão, vai Olha que vai e você pro teu quarto Some da minha frente que eu não aguento olhar pra tua cara Eu já tô indo Se acalma Ah, não, você não é minha filha, garota Eu não tenho obrigação de te aguentar Passa Ainda bem Bora, bora Eu tenho que ver televisão Ai, até quando que eu tenho que ficar com essa garota rebelde? Eu, hein? Tá na hora do meu jogo Eu vou ver televisão Não aguento mais essa garota rebelde E vai comprar um refrigerante pra mim Tá bom, tá bom Cara, insuportável, juro Eu não aguento mais ele Beverly Hã? Minha filha Essa voz Mãe, é você Você no espelho Mãe, o que que você tá fazendo o quê? Como você cresceu, minha filha? Mãe, como é possível? Como que você tá aqui? Você tá tão bonita Eu não acredito Mãe, eu Eu Hã? Você O que que houve? Cadê minha mãe? Você Você não é minha mãe O que que tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus do céu Quem é você? Sai da minha casa agora Sai da minha casa Cadê minha mãe? Ai, meu Deus Não Socorro Eu vou embora daqui Isso que sim Não é possível Aquele balão Aquele balão vermelho no funeral do meu irmão Aquilo era muito estranho Isso não era normal Não era normal mesmo Será que eu consigo investigar sobre a morte dele e o desaparecimento do George? Porque não é possível A vizinhança sempre esteve em paz Nada disso nunca aconteceu As ruas sempre foram tão seguras É muito suspeito ele ter desaparecido assim do nada Desse jeito Ai, eu não acredito nisso George, o que que aconteceu com você, irmão? Deixa eu pesquisar aqui nos livros Vamos ver se eu conto alguma coisa sobre o George, não é mesmo? Hum, deixa eu ver aqui Já é o meu décimo primeiro livro E até agora todos os livros estão dizendo que A cada 20 anos Várias crianças são desaparecidas E depois há um período de paz Isso é extremamente esquisito Isso simplesmente não é normal Vou continuar estudando aqui Isso certamente não é coincidência Tenho que me aprofundar nos meus estudos Brincando com o meu hipopótamo azul Enquanto a mamãe tá lá no mercado fazendo as comprinhas Pra minha mini festa de aniversário Ai, eu tô muito animada Eu convidei todos os meus amigos à escola E todo mundo falou que ia Então vai ser a melhor festa de todos os tempos Eu vou ganhar muito presente Vão me tratar que nem princesa Eu vou brincar o dia inteiro com todos os meus amigos Ei, miririnha Vem cá Vem cá, fala comigo Tudo bem? Hã? Parece que tem alguém me chamando Ei Ué? Tá vindo ali de trás Ai Moço Eu não sabia que você tava aqui escondido Por que que você tá aqui? Ah, não, não, não Eu gostei muito do seu hipopótamo Posso ver? Pode, eu acabei de ganhar Mas tem que me devolver, tá bom? Claro, claro Não se preocupe Tá bom Chegue mais perto Pode me devolver agora? Te devolver? Não Me solta! Você vem comigo Me solta! Hum, que interessante Ai, ai, ai Finalmente cheguei Aqui é um lugar pacífico Ai, ele tá me seguindo? Não, ok Ele não tá aqui Ai, graças a Deus Ai, meu Deus Que vergonha Deixa eu pegar um livro aqui Fingir que eu tô lendo Assim ninguém vai olhar pra mim De forma esquisita Vou sentar ali Do lado daquele garoto Pra ele não me perturbar Pra se isso Parece aparecer Oi O que que você tá lendo? Hum, nada demais Nada demais Eu já ia até colocar na estante de novo Ai, eu também Eu também Eu não tava nem prestando atenção No que eu tava lendo Na verdade, sério Ah, tá, entendi Você também? Mais ou menos Hum Você Eu acho que eu conheço você Você me parece familiar Você não é aquele garoto Que perdeu o irmão recentemente? Ah, sim Eu perdi o meu irmão recentemente Mas você também parece que Você não é a garota que perdeu a tua mãe? Ah, sim Eu perdi a minha mãe uns meses atrás Eu sinto muito Pela sua perda É, eu sinto muito também É É estranho, né Desde que A gente perde alguém As pessoas começam a agir Diferentes ao nosso redor, né É Mas tem que se acostumar, né É verdade Hum Alguma coisa de estranho aconteceu com você Desde que seu irmão morreu? Ah, na verdade sim Tá tudo muito estranho E Eu acho muito suspeito Como meu irmão desapareceu Ai, eu me lembrei Do meu irmão Hum Ah, apareceu um balão vermelho voando Um balão vermelho? Eu não sei o que isso significa Mas eu tava tentando pesquisar sobre isso Nossa Que hoje apareceu uma figura muito esquisita no meu banheiro Fingindo que era minha mãe É Uma figura? Sim, era um palhaço Foi muito assustador Um palhaço? Ele tinha algum balão? Não sei Eu não vi balão nenhum Mas me assustou do mesmo jeito Esse aqui era o livro que você tava lendo? Era sim Eu tô tentando investigar alguma coisa Mas eu não sei sobre crianças desaparecidas Ah Uau Tá aqui Você percebeu, né? São várias crianças desaparecendo E depois 20 anos de paz Nossa Será que Isso é muito estranho Muito Será que esse palhaço que eu vi E o balão vermelho Talvez estejam tudo ligado a isso? Será? Você acha que é possível? Eu acho que Pera aí O quê? O que que é aquilo? Ai meu Deus Ai meu Deus Você tá vendo aquilo? É ele É ele que apareceu no banheiro É o mesmo balão É o mesmo palhaço Ai meu Deus Ai meu Deus O que que ele quer da gente? Fica calma Fica calma Não, eu tô morrendo de medo Fecha os olhos Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ele... Vai pra longe Ele desapareceu Ele desapareceu? Ele foi embora Pra onde ele foi? Será que Será que ele ainda tá observando a gente? Será que ele foi embora? Será que foi ele que roubou seu irmão? Que roubou meu irmão? Porque ele tava fingindo ser minha mãe Ele tava tentando me pegar também Ele me perseguiu No meu banheiro Será que Eu não sei Foi ele que tá fazendo essas crianças desaparecerem? Eu Eu não sei Mas Uma coisa eu sei Eu tenho certeza Fala O que que foi? Eu acho que a gente devia investigar mais sobre esse palhaço aí A gente tem que ir atrás dele Isso que sim Pra ele acabar com isso Pra acabar Pra Derrubar a criança E a paz voltar Isso Isso Tchau.